A idosa de 64 anos levou 7 pontos na cabeça. Segundo ela, os ferimentos foram provocados por golpes de barra de ferro. Dona Nery Amorim Dias afirma ter perdido muito sangue e culpa uma adolescente de 15 anos pela agressão. Nós começamos a discutir e a gente se pegou e ela tem mais força do que eu, porque ela tem 15 anos e eu tenho 64. Aí ela meteu um ferro na minha cabeça. A suposta agressora mora aqui no bairro Cidade Pomar na Serra, em uma das casas da Dona Nery. A aposentada deixou a família da menina ficar no térreo, sem pagar aluguel, porque é muito amiga da avó da adolescente. Ela, que estendeu a mão, não esperava receber isso em troca. Muito emocionada, a aposentada que tem problemas mentais ainda conta que essa não foi a primeira vez que apanhou da adolescente. Diz também que um irmão mais novo da menina já chegou a agredi-la porque ela não quis dar dinheiro a ele. Aí quando eu não arrumo, aí então eles pegam e começam a me perseguir. Os dois adolescentes que estariam tirando o sossego de Dona Nery são netos dessa mulher que prefere não ser identificada. A dona de casa, de 57 anos, garantiu que eles nunca bateram na aposentada. Ela topessou numa pedra, caiu. Nisso que ela caiu, eu mesma dei a mão a ela, mandei ela levantar. Na hora que ela levantou o sangue, estava saindo sangue. Aquela ali não teve agressão nenhuma, entendeu? Não teve briga, não teve discussão nenhuma. Teve sim, bate-boca, mas o negócio de agredir, não teve nada disso. Tchau, tchau.